Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Ser Tão Sincero. Oi, meus amores. Chegando agora em casa, pessoal, e nós tivemos aqui um problema. A Nininha foi fazer um serviço dela ali na área de serviço. Ao pegar um pano, levou uma picada de escorpião. Vou levá-la agora no médico, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Tenha calma, tá, meu bem? Vai dar tudo certo, tá, pessoal? E nós vamos mostrando pra vocês aí, tá bom? Vem conosco. Pessoal, eu estou no hospital, no Moampo. Eu vim trazer a Nininha aqui, levou uma ferroada de escorpião. Mas no momento ela já está sendo medicada, ok? Ela está tomando soro e medicação, ok? Que aí nós vamos ficar mais ou menos aqui umas seis horas. Mas eu vou estar informando pra vocês aí, não é? Se Deus quiser vai ocorrer tudo bem, ok? É isso aí, pessoal. Graças a Deus. A Nininha está melhor. Nós estamos saindo do hospital nesse momento. Olha a mãozinha dela aqui, ó, que tomou soro. E agora, Nininha, tem que tomar cuidado com paninho, né? Flanela assim nessa época, porque tem muito escorpião aparecendo por aí, né? Está preparando pra chover, né? Graças a Deus. Tomou dois soros, né, Nininha? Isso. Tomou dois soros. Foi bem cuidado pelo pessoal aqui da Unidade Mista de Mirandiba. Nós agradecemos aos profissionais aqui que nos atenderam, não é? Muito bem. Nós vamos pra casa agora. Que Deus abençoe. Tenha um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Tchau. Até mais, pessoal.